Dona Tereza tem 74 anos e foi submetida a uma angioplastia em outubro do ano passado. Como tinha três artérias entupidas, passou a usar três estentes, uma espécie de pequenas molas que servem para desobstruir as veias. Após a cirurgia, por problemas familiares, ela teve de cancelar o plano de saúde. Agora eu estou sem plano de saúde, né? Como a dona de casa não pode ficar sem assistência médica, a filha tentou readquirir o plano para a mãe. Mas até agora não tiveram resposta. O defensor público já está notificando as partes e agora nós vamos aguardar. Então vamos ver o que eles fazem com a gente. De acordo com a nova norma publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em junho deste ano, as operadores estão proibidas de dificultar ou impedir que pessoas idosas ou com doenças pré-existentes adquiram planos de saúde ou mesmo que sejam excluídas do plano por esses motivos. O que não pode é esperar a resposta da operadora. A operadora não costuma demorar, eu diria até que mais de uma semana não é o comum. Passou uma semana, já procure um órgão de proteção consumidora, a Defensoria, o PROCON, a ANS ou o próprio Juizado Especial.